Cerca de 60 milhões de brasileiros já responderam ao questionário do Censo Demográfico do IBGE. O número foi divulgado em coletiva de imprensa realizada pelo órgão na manhã desta terça-feira. Entre as novidades desta edição do Censo está a coleta de dados mais detalhados sobre a população quilombola. Mais informações na reportagem de Júlia Pereira. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira o primeiro balanço do Censo 2022, desde o início da operação em 1º de agosto. Até a manhã de ontem, o órgão já havia realizado o questionário em mais de 20 milhões de domicílios e ouvido quase 60 milhões de brasileiros, sendo 52% mulheres e 48% homens. Até o momento, a taxa de recusa está em 2,3%, o que significa que 567 mil domicílios não quiseram responder à pesquisa, percentual que se espera que seja reduzido até o final da coleta. A maior parcela da população recenseada está no Nordeste, com 36,51%, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, diferenças que, segundo o IBGE, ocorrem devido ao desempenho na coleta. Ou seja, a região Nordeste, por exemplo, tem o número de recenseadores contratados mais próximo do previsto. São dois modelos de questionários utilizados no Censo, que são respondidos majoritariamente de forma presencial, mas que também podem ser aplicados pela internet ou por telefone. O mais básico, aplicado em 88% dos domicílios, leva cerca de seis minutos para ser preenchido e é voltado para conhecer as principais características do domicílio e dos moradores. Já o questionário ampliado, com tempo médio de preenchimento de 18 minutos, tem 77 perguntas que incluem dados mais detalhados, sobre educação, saúde e deslocamento, por exemplo, e foi aplicado em 12% dos lares. Entre a população recenseada estão 450 mil indígenas e 386 mil quilombolas autodeclarados. O gerente técnico do Censo 2022, Luciano Duarte, lembra que esta operação censitária é inédita, por trazer pela primeira vez dados sobre a população quilombola. Até 2010, o último censo realizado, o grupo era contado na população de forma geral. O IBGE sempre contou, as populações quilombolas, as comunidades sempre foram contadas, mas nunca foram caracterizadas ou tiveram a oportunidade de se autodeclararem como quilombolas. Então, essa primeira vez que a gente, além de contar, a gente vai dar essas informações adicionais, se a pessoa se considera e qual a sua comunidade. E para os indígenas, além das informações do questionário, todas as informações do tanto questionário básico quanto questionário de amostra, para os indígenas a gente tem as informações de etnia e língua falada, especificamente para as pessoas que se autodeclararam indígenas, estando ou não dentro de terra indígena. Outra novidade do censo 2022, em relação ao último realizado em 2010, é a atualização da ferramenta utilizada. O diretor de geossciências do IBGE, Claudio Stenner, explica que a nova tecnologia permite identificar mais facilmente as áreas que foram e as que ainda não foram recenseadas. Segundo o diretor, isso proporciona um levantamento com maior controle de operação e com uma cobertura mais precisa. O censo tem dois princípios básicos, é contar a população e saber aonde está a população. Então, acho que nesse quesito de saber aonde está a população, a gente está avançando muito nesse censo demográfico, a gente está dando um avanço de fato gigantesco. E com isso a gente vai conseguir gerar um valor, um produto com muito mais valor para a sociedade, já que a gente sabe com precisão onde está a população, a gente sabe esse padrão de distribuição com muito mais precisão no território nacional. O IBGE afirma estar enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em determinadas localidades. Até o momento, foram mais de 200 mil contratos temporários. O percentual de recenseadores contratados em relação ao número de vagas disponíveis chega a 80%. A meta, segundo o Instituto, é de chegar a 85% por estado. Tradicionalmente, o IBGE não contrata 100% das vagas abertas. Mesmo assim, a equipe admite que há dificuldade de chegar à meta desejada nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Segundo o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Taranto Malheiros, isso ocorre devido aos diferentes índices de desemprego entre os estados. Hoje a gente pode observar que a gente tem problemas graves e pontuais em algumas unidades, Mato Grosso, São Paulo, os estados do sul, Santa Catarina, Paraná, são estados que a gente tem uma situação de emprego melhor e aí a gente acaba tendo menos pessoas disponíveis para fazer o processo seletivo do IBGE. Não desconsideramos abrir novos processos seletivos. Na verdade, é certo que abriremos, assim que encerrar esse divulgar, a gente já vai estar abrindo um novo processo seletivo, o que também é muito comum nas operações censitárias. A gente vai realizando processos complementares o tempo inteiro para ir repondo aquelas vagas ou que a gente não conseguiu preencher ou que estavam preenchidas e, por algum motivo, o recenseador saiu, seja porque o contrato dele terminou, seja porque não tem mais setor próximo para ele realizar, enfim, por qualquer motivo. O prazo previsto pelo IBGE para a finalização da coleta de dados do Censo 2022 vai até o dia 31 de outubro. O Instituto planeja visitar moradores de cerca de 75 milhões de domicílios até a data. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.